Boas malta e amigas, é mais um vídeo aqui no canal de um dia logo hoje estamos aqui no Arinho da Vintes infelizmente São Pedro vou empregar aqui uma partida como vocês podem ver o céu está meio escuro não está tão de dia mas pronto, esteve a chover agora está mais calminho vou fazer aqui uma cena diferente para vocês não enjoarem tanto a minha cozinha hoje tem aqui este background mas o meu background o meu, minha visão é esta olha mostra ai exatamente e portanto hoje vou fazer uns taquinhos aqui para mim para o RT e para a Laura a Laura acho que ainda não conheceram no canal penso eu acho que nunca apareceu o RT já apareceu em dois vídeos ou três vou começar aqui a fazer o furareiro vamos fazer aqui os taquitos é uma cena rápida simples vou só fazer o frango vou grelhar o feta o queijo feta e para depois grelhar e torrar um bocadinho o pão e o resto é tudo saladas e merdas frias e portanto vamos que vamos porque a Laura está a caminho vai me trazer água porque infelizmente cortaram aqui a água estamos ainda não abrir para o balneário só aí é que devem abrir aqui portanto vocês que me podem ver aqui olha está aqui estupefacto aqui um artefacto caralho para meter aqui o fogo a ardeiro portanto bota cotinho bota calor literalmente e vai e vai e vai e vai ó aprendam a condor sempre este já estava aqui está molhado agora vou fechar aqui o nosso fogo com esta lenha sem-sequinha tenho aqui um bocadinho de carvão para depois meter a arder este está aqui vai secar este touro um bocadinho este vai ser o meu o meu mexe-meche e depois tem ali os meus equipamentos e o resto eu já vos apresento só fazer aqui a brasa e já já a gente fala quando estivermos aí prontos para cozinhar e para vos mostrar o que é que eu vou fazer bom maldinho é nóis bota calor aqui vamos dar os fãs não,太 fundou os tomate esposa mas maio maldinho está aqui o tabares a dar ali ao braço a aquecer o fureiro e a gente vai começar aqui o frango vamos já temperá-lo ligeiramente com sal e limão só um pormenor esqueci-me que fui do olivesos do azeite portanto, vamos fazer sem azeite vocês o que eu fizerem e o que eu disserem se vocês quiserem repetir isto vocês usem o olive oil ok? esta aqui a minha tábua, a minha mesa no tubo, está tudo molhado ativamos aqui um bocadinho a chuva mas, pormenores vamos a fazer isto com gosto o que importa é ser feliz e bem, vamos começar uma tábua, uma chama este? uma tijera uma tijera, vamos cortar aqui estes tomatinhos que eu tenho e este tomate cherry, este mix vamos meter aqui às metades, vamos cortar aos quartos, é para ficar pequenino, é para caber no taco então, é um churrasco um pouco diferente, uma cena fora do normal, uma cena se vocês quiserem optar para fazer isto, para vocês façam isto em casa, com os amigos, até numa cozinha normal só que para mudar um bocadinho o cenário da coisa, eu optei por fazer aqui, e peço desculpa se os carros estão a passar e não ouvi a minha voz mas, à partida, não deve haver problema e bem, meia dúzia de tomates assim, feitinhos, pegam aqui numa cebola, para picar já sabem como é que eu faço dão-lhe assim, esta é preciso é ficar é preciso é ficar aqui é a tal situação do excesso do azeite, vocês usam só suminho de limão tentam meter mais para a travessa, para a taça do que para fora salzinho também me esqueci da pimenta preta vocês quiserem adicionem a pimenta preta alga tenho que arranjar um avental e limpo aqui, porque eu tenho o pano aqui porque isto escorrega mexem isto um bocadinho pegam aqui, uns coentos uns coentos marotos e picam é para picar fininho como é que estou a fazer isto aqui vou dar aqui uma essência à nossa brasa aqui para dentro cá para dentro e está furado caralho este pode estar aqui já a aquecer olha, ainda uma vez se está furado é melhor mexer com a mão porque isto está a dar a medo vocês acham com a dor e com bem aqui esta misturazinha toda bem feita cheia de sabor alga vou te pedir aí para mudar a cerveja a boa um franguinho que a gente já pode grelhá-lo ora, os pimentos aqui é fugir da parte branca que a parte branca é amarga se apanhar um bocadinho tiram fora e botam para o chão porque isto é biodegradável e como isto é uma pimenta mais doce eu nem vou grelhar vai ficar aqui para comer cru pimenta amarela e pimenta vermelha é top para saladas é mais docinho estas partes brancas aqui não tem que ter problemas temos aqui também um queijo feta já não como este queijo há imenso tempo humm prova queijinho grego agora é que eu estou a perceber escolhi o queijo rato e não era a feta que eu queria era alume agora é que me ambrei mas bom, me deras-se eu ia grelhar acho que as queijos não dá para grelhar acho que as queijos não dá para grelhar vai mesmo assim para o taco porque o alume eu estava a pensar o que que era o meu objetivo só que como eu já não faço isto há tanto tempo esqueci-me era alume porque o alume e dá para grelhar e dá para freitar e é um queijo vegetariano e eu ia fazer um taco vegetariano é por isso que eu não estava a associar o feta ao vegetariano não interessa siga, procede bebe e esquece bem temos isto pronto temos aqui a nossa bordo pronto agora pegamos aqui o nosso cottage cheese nosso queijinho aqui para uma tabula para uma tigela pegamos aqui numa colher um cebolinho este cebolinho já viu melhor os dias e picamos aqui o nosso cebolinho isto é aquele tipo de aero que vocês não querem picar duas vezes porque isto faz uma espécie de sangramento perde a textura perde o sabor perde a sua beleza então vocês aqui só misturam sem fazer as neiras como eu estou a fazer e fica aqui a repousar um bocadinho enquanto a gente prepara o resto agora pegam aqui neste tomate eu por acaso não sei mas só neste tomate mas lá em inglaterra era plam tomate vamos chamar de tomate italiano vai tudo ali para o fogo e mesmo que isto vá para o chão é tudo biodegradável portanto não se preocupem com a poluição pegamos nisto tenho aqui já acertado para grelhar ligeiramente o nosso tomate virar o nosso frango não vires a acertar não vai acertar não vamos pegar aqui no outro tomate também o que é que faz dessa racha? é para tirar aqui o cu só grelhar ali ligeiramente o nosso tomate aqui passamos aqui o nosso alface por água enxaguamos a água que já levou a água que já levou isto estava aqui à chuva não precisava estar aqui a lavar mas vamos lavar tiramos aqui umas folhetes sabes como é que chama esta alface? é sabes? alface romana porque esta veio lá de Roma é a Laura e a sua pequenita olá olá fazemos aqui um picadinho desta cebola desta cebola alfaça das novas e vai para aqui tudo para dar sabor ali ao nosso taco e bem tem aqui estas limas vou cortar-lhes aqui o cu e a cabeça e vamos cortar em quartos que é para depois empratar e ficar um saborzinho da lima tão bom no taco e para decoração assim em quartos entretanto vamos ter que torrar ali o nosso pó mas vamos esperar que aquilo aconteça tem aqui azeitonas também para depois acrescentar porque um taco vai levar uma coisa outro taco vai levar outra vamos abrir aqui então os abacates ai é da merda vai tudo para o fogareiro não é? vamos cortar aqui aos quartos tirar aqui a pele o meu menino está bem incomodado a ler o barulho deixa eu te apagar há chuva passa 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 aqueles burros que me fazem chuva as porinhas a chover conhece por acaso até conhece também uns quantos? já ouvi falar deles eles andam por aí são três e andam aos pares cortamos aqui o nosso abacate assim em fatias faz um bocadinho para a banha daqui está tudo vamos só picar aqui um cebolo mais velho o outro era mais novo não gosta de abacate? não é bom come bom hehehe está molinho esse? e bem aqui os tomatinhos não estão a queimar como eu queria mas está bom já dá para agrelhá-los minimamente o nosso frango já está vamos guardá-lo aqui do lado entretanto aqui está um pouco molhado para a outra chuva mas o seu interior está empurcado vamos torrar aqui os nossos pões e vai maldinho está tudo preparado como vocês podem ver olha está aqui os nossos tomates tudo preparadinho pãozinho está aqui grelhadinho olha olha vamos já dobrar aqui o nosso pão em forma de taco há quase 5 minutinhos eu vou pôr verdes em todos depois come eu não como eu também não como verdes e vou comer não consigo não seja esquisita confia no homem foda-se eu também não comi metade do que está aí e vou comer já quando ele fez as chambres outra vez eu comi e corti a brava bem vamos empratar aqui isto de gás ora aqui vamos fazer os de frango ora e vamos começar aqui eu vou ter que cortar mais mais alfacezinha depois fazemos aqui este de franguinho temos aqui uma chef vai ser chef de cozinha se inscreve um canal pelo youtube só para ela me subscrever não? com certeza obrigado sim vamos achar ali um bocadinho daquela erva que está ali para pôr no taco vizinho só bem chegamos aqui um bocado de pimento vermelho mais docinho pão frango a Laura aqui a ver vem para lá que ele está a pôr menos pôr por aqui ó e este vamos para aqui o que é que estás a fazer a sacar? aquele é um pão e este é aqui boa pôr vou acrescentar aqui um abacatezinho maloto supostamente eram os vegetarianos mas esqueci-me completamente que não é? coisa? o caís não é vegetariano vamos acrescentar aqui os nossos tomatinhos nossa mistura de tomate, cebola, coentro pulzinho azeite em casa eu é que me esqueci erro meu aqui os nossos tomates grelhados o bom é estar encheio de fome porque assim comem tudo ora aqui uns pimentos amarelos tudo o que a Laura gosta e façam de conta se vocês quiserem isto 100% vegetariano é só trocar este queijo eu é que lá está enganei-me como eu já não faço isto há imenso tempo vou acrescentar aqui esta alface que sobra só para não sobrar para não desperdiçar nada ou pouco malta todos nos comentários ia dizer Laura come mais verde e o abacatezinho verdadeiro e este vai ser um bem recheado acrescentamos aqui o nosso queijo que estou mais lá mais para a frente foda-se não está bonito? foda-se está mais bonito se tirar daqui a dia não é? tudo bem Maltinho está feito aqui os taquitos agora hora de comer vamos ali para a mesa que está mesmo por trás de nós e vocês aí já vêm não nos vamos chutar está tudo molhado mas é isso bota bota tudo bem Maltinho estou aqui os nossos tacos como vocês podem ver acrescentei só a azeitona preta que me tinha esquecido aqui nestes estes são os vegetarianos que eram para ser mas que não são mas como podem ver está muito bonito aqui vamos comer aqui com esta vista maravilhosa amigos e comida que melhora ah falta isso exatamente e estes são os nossos de frango estão acho que têm melhor sabor e vamos comer queres um malo? um brindezinho entre nós e vai e muito obrigado por participar aqui nesse vídeo e nois e super bom que patrocina algum deles vão ter que patrocinar bem ataquem o que vocês quiserem eu quero virar este aqui de frango o meu conselho lima cá para dentro ela está a tirar o coentro é tira o que quiseres olha a nossa começa a foder a comida toda humm 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 a batata é 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 o Você sabe que não ia curtir nada aquele? Mete lima. Mete um suminho. Vai começar a tortilha. E o frango. Mandinha, tal também. Olha como é que está esse. Já vês? Não ficou com o cachimbo. Olha, pensava que não ia curtir nada isto. Está mesmo leve? É bom para mim. Aqui é só trocar o alumínio. Eu não sei onde é sombra. Não sei, por acaso nunca havia alumínio a ver, não? Aqui em Portugal. Mas aí, vocês grelham ou fritam? E assim fica 100%, não é? Não há 50% de bistarián. Mas essa que fica 100% de bistarián é muito top. Olha, está uma loucura aí esta. Está, não está? Não mostrou de sabores. E foi, menina. Já acho que é isso mato. Ainda bem que não foi o meu. Já o também é por muitos veres. Eu veia, filho. Isto não vai ser nada, veia. Está bom, mano. O mix dos ingredientes só lhes mudaste ali, mano. Está top, filho. É, certo? É fulido a texturas. Só o Paulo de uma corteza. Exato. É só esquecer. Mas, foda-se é pimil. Este mento é bom, cru. Se for assim este amarelo ou vermelho esquece. É um pluma. E vou virar um deste outra vez. Porque estava mesmo lá para o tronco. Estava mesmo no top. E eu já não estava com fome. Porque eu já tinha comido. Como é que eu tomasse que eu grelhei? Se tivesse queimado a minha moscais. É por isso que eu... É por isso que estava já o quarto vídeo preparasse comigo. E eu já tinha comido. Oh, mano. Alinho nas tuas moscas, fizico. Sai sempre satisfeito. Posso fazer trombei este? Claro. Vê lá, meu. Vê lá. Eu curto o carne à brava, nem vou comer de frango. Vou comer este. É como eu. Por acaso está muito bom, mano. És melhor, segundo-me. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. E a lima aqui esquece. Hum. Hum. Está muito bem. Olha o azeite que caguem no azeite. Começou. Está gostinho, porto? Olha. Que lindo. Mas vocês ainda me tinham reparado? Não. Estava a gosto não. O Sunset meteu-se aqui a dar-nos aquela alegria. E aí esse maldito? Está feito. Mais um vídeo aqui de Dom Diogo. Hoje num cenário diferente. Com um Tavares e uma pessoa diferente que é esquisita. Não esperem que ela apareça mais. E bem. Vou dar aquela de youtuber mesmo. Que lindo é tripé. É isso maldito. Já sabem que esta é a Laura. Esquisita. Não achá-me mais para vídeos. Se for para eu a cozinhar. E esta é o RT. O RT. A linha. É esquisito. Gosta. E aprova. E depois repete em casa. Que ele identificou-me num story. Naquela tostinha marota que eu fiz para ele. Ele fez em casa. Identificou-me num story. Portanto. Tu. Se fizeres algumas receitas minhas. Que vias no meu canal. Segue-me nas redes sociais. Se não me segues. E quando me seguires. Identifica-me num story. E eu partilho. Para agradecer o apoio. E para ver que realmente. Consigo chegar alguém. E por aqui. É tudo maldito. Muito obrigado para vocês. A mais um vídeo. Espero que estejas. Não. Espero que estejas tudo bem. Não. Espero que estejas gostado. Não é. Aqui com o esporte solzinho. Aqui com o esporte solzinho. Maroto. Está muito top. Para quem não conhece. Este é o Arinho da Vinci. Tem aqui estes açadores. Tem aqui mesas. Infelizmente hoje não usamos as mesas. Porque tem aqui imensas mesas. Estes. Porque está a chover. E aquilo está meio úmido. Tem aqui. Um campozinho de futebol. Ali. De futebol normal. E depois futebol praia. Tem aqui passadiços. Que vão até lá o fundo da Vinci mesmo. E depois. Vocês não conseguem ver. Mas isto vai até lá mesmo. A Ponto Freixo. A Ponto Luís. E se vocês quiserem. Isto vai até a Ponto. Até as praias. Tanto. Vai até a Fornada. Vai até as praias. É isto maldinha. Mais uma vez. Muito obrigado por assistir mais um vídeo. Segue nas redes sociais. Dondiogo. Underscore. No Instagram. Dondiogoyt. No Tik Tok. É nois. Que bonito. O que é que eu digo a seguir. Ele não manja.